Claudio, até com os pés. Ó, agora, com o bigode seco, né, depois de ter respirado, a gente vai para o melhor momento desse programa, na minha humilde opinião, que é o rugido do leão. O que é o rugido do leão, Iaiz? É o momento em que o Leão Lobo vai falar sobre o que ele quiser. Ele vai abrir a boca, minha filha, ele vai rugir. A gente nunca sabe se é uma crítica, se é um elogio, mas ele vai falar. E você que está aqui, a audiência está gigante, obrigado pela companhia. Deixe o seu like, porque agora é a melhor hora. Vai rugir sobre o que, Leão Lobo? Tchau! Hoje eu vou rugir sobre o programa Chega Mais, que estreou. Eu demorei um pouco até para falar sobre esse programa, eu escrever sobre esse programa, porque, primeiro, que é um programa parecido com o que eu faço na televisão e tal, então a gente fica um pouco com cuidados para falar. É um programa que errou, sabe aquele erro já anunciado? Porque é o seguinte, você pega um programa que deveria ser um programa gostosinho, quentinho, para receber a dona de casa, aquela coisa, para falar de coisas de um jeito gostoso, de manhã e tal, e bota lá uma coisa, sabe, uma fórmula, mas uma fórmula errada. Porque você põe três jornalistas que fazem a mesma coisa, o mesmo jeito de fazer, né, no mesmo programa, quer dizer, esse tipo de programa tinha que ter justamente uma variedade ali. Todos eles podem ser bons no que eles fazem, mas botar os três juntos ali, um anula o outro, sabe, é quase uma questão de física, né, sabe, ali não funciona. A Michelle Barros, por exemplo, que eu adoro, mas ela não tem a cara desse tipo de programa, ela não tem a cara do telespectador do SBT, ela pode até fazer um jornal, uma coisa assim, mas porque ela já tem uma imagem formada. Então quem escolheu, eu não sei quem foi, se foi a Daniela Beirutti, ou quem foi, se tem um consenso lá dentro da emissora de diretores para escolher, mas escolheu muito errado, né. Esse moço, Paulo Matias, também é desconhecido do público do SBT, e até conquistar o público do SBT é muito complicado, e esse programa precisava dar certo, né. Tem um outro erro, bom, antes de falar desse outro erro, eu quero falar da Regina, que é perfeita para fazer esse tipo de programa. Então ela sozinha, talvez desse muito mais certo do que com um trio, né, porque inventaram agora, que tem que ser dois, três apresentadores, não precisa. Se tem uma apresentadora competente, como é a Regina, para esse tipo de programa, ela daria conta, né. Então ela faria tudo e seria muito mais próximo do telespectador do SBT. Mas do jeito que ficou, ficou artificial, ficou de mentira, não chega no coração da dona de casa que assiste o SBT, que a gente sabe bem qual é o tipo de telespectador do SBT, né. Então não funciona. Fora isso, acho que o outro grande erro é que esse programa começa às nove e meia da manhã e vai até uma e meia da tarde. A gente sabe que na programação, na grade horizontal da televisão no Brasil hoje, chega ao meio-dia, há uma quebra. Muda o tipo de público, né. Então, se esse programa fosse das nove e meia ao meio-dia, talvez desse certo. Mas, assim, já com as coisas que eu falei. Mas não, ele continua depois do meio-dia e vai até uma e meia. E aí troca de público, só que o programa é o mesmo, é do mesmo jeito. Então é um erro. Devia ter um telejornal, talvez ao meio-dia, ou um programa de esportes, ou qualquer outra coisa. Mas não continuar esse programa. E pra que um programa tão longo, né. Parece preguiça de fazer dois programas, de gastar um pouco mais, fazer dois cenários. Parece uma coisa assim, ah, vamos aproveitar tudo aí pra, né, pra faturar fácil. E é isso que derruba. O público não é bobo. O público sabe o que ele quer. E sabe aonde encontrar. Infelizmente, esse programa tem dado um ponto de audiência quando dá um ponto. Por quê? Porque é um erro. É um erro clássico. E o SBT já experimentou outras vezes esse tipo de coisa e também não deu certo. Com quatro apresentadores, não sei o quê. Agora, fica aí essa coisa. Eu sei que o SBT e a Daniela, principalmente, estão querendo tirar a imagem do Silvio do SBT. Que eu acho compreensível. Porque eles querem mostrar uma coisa de modernidade, de mudança, de passagem de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem se livrar do Silvio. Porque o Silvio é o esteio dessa emissora. É ele que segura essa emissora viva. Então, eles têm que acabar com a imagem dele, tirando as pessoas que foram ligadas a ele e tal. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que manter o Silvio ali. A imagem dele, a história dele ali. Então, é complicado. Eu sei que é difícil. E o Silvio era aquela pessoa que queria faturar, queria ganhar dinheiro. Sabia que a televisão era uma coisa comercial. Mas o Silvio sabia quem funcionava. Sabia, entendia quem era a cara. Várias vezes ele comentou, inclusive comigo, na época do show de calor, ele encostava ali no júri e falava, essa pessoa é muito interessante, mas não serve para trabalhar na minha emissora. Várias vezes eu ouvi o Silvio falar isso. Porque existem pessoas que têm a cara do SBT, que funcionam no SBT. E tem outras que não funcionam. Assim como tem pessoas que funcionam na Globo, e não funcionam em outro lugar. Então, a direção da Globo sabe, a direção do SBT sabia, mas parece que esqueceu isso, desaprendeu isso, com o afastamento do Silvio. E isso mostra claramente como o Silvio está afastado, como se ele não está dando palpite. Porque se ele estivesse dando palpite, essas pessoas não estariam nesse programa. Principalmente o Paulo Matias, é isso que é Paulo Matias, e a Michele Barros, que são ótimos, mas em outro lugar, em outro programa, não nesse programa Chega Mais, que deveria ser um programa gostosinho para a dona de casa. E que não tem isso, é frio, é esquisito. É isso. Esse foi o rugido do Leão Lobo de hoje. E antes de encerrar, a gente tem o superchat. Pode pôr na tela, por favor, Paulinho? Você caiu o bigode? Paulinho? Foi almoçar, Paulinho? Ih, galera... Ah, achei que o Paulinho já estava já... Um...